E olha pro céu, meu amor, veja como ele está ali. Vai, Catayuno, que é isso, amigo? Tô olhando a programação. Não, não, para. Já não basta não ter ido pro Chuva de Bala, não foi pro Cidadão, não foi pra estação, chega no Bala Junino pra ficar no celular. Não, nessa quadrilha você não dança mais. Chega do celular por hoje. Tá bom, Penelope, tá bom. Então vamos começar o programa de hoje, tá? E não é só Mossoró que tem festa retada, não. Tá bem pertinho daqui, a pouco mais de 60 quilômetros, a Su respira a tradição junina. E nós vamos lá acompanhar essa festança que tá bem animada. O Hora de Prosa de hoje é com ele, o ícone nordestino Alceu Valença. E tem também música, já pra esquentar o início do programa, Penelope. Vamos começar com quem hoje? Simbora que o forró acaba sim, Catayuno. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nós somos o projeto Acaba Sim, o forró do Pé de Serra. Vamos tocar pra vocês aqui uma música de Alceu, que é um gosto muito peculiar da gente. Vamos lá, vamos de forró. Alceu Valença. Música Música Lula morena, fruta de bechê, parana, caldo de cana caiana, vou me dar suportar Lula morena, fruta de bechê, parana, caldo de cana caiana, vou me dar suportar Lula morena, fruta de bechê, parana, caldo de cana caiana, vou me dar suportar Lula morena, fruta de bechê, parana, caldo de cana caiana, vou me dar suportar Lula morena, fruta de cana caiana caiana caiana, vou me dar suportar Muito. Eu acredito em alma, em não passar debaixo da escada. Ah, acredito. Ai, Jesus. Eu acho bonito o sol de fazer, mas pra mim fazer eu não gosto não. É, o gato preto dá azar. Sete anos de azar. E se matar o gato também morre, também. Sete anos de azar. Superstições e simpatias são crenças criadas pelo povo. E que passam de geração em geração sem nenhum tipo de explicação científica. Eu me lembro quando eu era jovem, minha mãe foi acender a fogueira. Aí diz, Lurdinha, vá pra trás da porta ali. E o primeiro nome que gritarem é o homem que você vai se casar. Mas sabe o que aconteceu? Chamaram o nome do cachorro. Tupã, eu digo, pronto, chorei tanto, mamãe vou me casar com o cachorro, fiquei doida. Além das fogueiras, da comida típica, da música e da dança que são tradicionais do São João, o período junino também é conhecido por suas superstições e crendices. E principalmente no interior nordestino, essa tradição está enraizada na cultura do povo. São muitas as adivinhações, simpatias e sortes ligadas ao período junino. Seja pra ganhar dinheiro, ter proteção divina ou arranjar um casamento, as superstições estão aí. Já fez alguma simpatia, alguma superstição? Sim. Eu colocava o fio do cabelo, colocava a aliança e as batidas dentro do copo com água. E as batidas que fizessem era a quantidade de anos que eu ia me casar. A superstição que eu tenho é quando eu passo em frente ao cemitério e eu me beço. Não acredito porque as coisas, quando tem de acontecer, acontecem. Mas você conhece as superstições do São João? Ah, o pessoal acredita. Reza a lenda que os fogos de artifício que explodem no dia de São João são pra acordar o santo. Porque tem uma historinha aí que o santo tava dormindo no dia do aniversário dele pra não ver as fogueiras que acenderam pra ele. Mas o povo não é besta nem nada, né? Fez o quê? Foi explodir fogos de artifício pra acordar o danado do santo. E por conta disso, cada fogo de artifício vem com a imagem de um santo. Que no mês de junho estão comemoradas as festas juninas, todo mundo já sabe. Mas o que pouca gente sabe é que nesse mês as mulheres solteiras também comemoram. Pois é nessa data que várias simpatias são feitas pra que elas consigam de vez amarrar um namoro. Era minha avó que falava que a gente botava o santo de cabeça pra baixo pra ver se conseguiu um namorado. Aí eu disse assim, será que isso dá certo? E daí nós viajamos pra Alcântara e dei. Aí comprei um santo e quando cheguei eu botei de cabeça pra baixo. Com um pouco de arrumei o namorado. O resto nem que eu vou fazer, viu? Aí passei 14 anos com esse homem que eu arrumei. Até que durou, viu? O santo milagroso. Foi sim. Eita que eu gostei dessas dicas, viu? E aí, Penelope, eu tô achando que você já vai começar a colocar em prática hoje, né? Já aprendeu, amigo? Já anotou? Já anotei. Eu já vou botar em prática tudo hoje. E olha, gente, vamos prestar atenção aí porque você vai conferir agora a agenda do que vai rolar e que vai esquentar a noite de Mossoró hoje. Estou começando a semana bem basiquinha. Vocês acharam que eu não ia voltar, né? Mas eu venho com uma notícia legal e outra que não tá muito boa. Vou começar logo pela ruim. O ruim é que as festas da Estação das Artes já vão acabar. Mas calma, a boa é que o Cidadela vai rolar, minha filha. Hoje, amanhã, sábado, domingo e a próxima semana. Agora, preste atenção, na quinta-feira, na Estação das Artes, vai ter duas mulheres representando Renata Falcão e a cantora, compositora e empresária Márcia Felipe. E no adro da Igreja São Vicente, Alfredo e os caras. No palco 1 do Cidadela vai rolar a Rádio Moscou e no palco 2, Raízes do Sessão e Banda Classe A. E para as crianças também vai ter espaço no Cidadela, tem brincadeiras e brinquedos pra elas. Além disso, também tem o pau de arara elétrico com o DJ, ó, top! Vamos lá, tem coisa melhor do que forró? Eu acho que não, né? Se tiver, desconheço. Vamos lá tocar o grande, o rei do baião, né? Luiz Gonzaga. Todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar. Enquanto o fólo e tá fugando, tá gemendo, eu vou cantando, eu vou dizendo, vou sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nossa boca aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar. Só fica triste quando o dia amanhece, e aí meu Deus só pudesse acabar a separação. Pra não viver igual lá, dá sanguessugo, nossa mupa de maçuga, porque é essa que nos dão. Todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar com o meu beijinho na sala de rebô. Todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar. Com o meu beijinho na sala de rebô. É show do todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar. Com o meu beijinho na sala de rebô. E todo tempo, quanto vai pra mim, é pouco pra dançar. Com o meu beijinho na sala de rebô. Com o meu beijinho na sala de rebô.